Hoje você vai aprender a deixar a sua maneira de tocar o violão muito mais interessante. Vou te ensinar um arranjo que é muito usado pelos melhores violonistas de música popular do mundo. Então aprenda esse macete para você subir de nível a sua musicalidade. Fala, violonista! Que bom que você está por aí. Esse é um espaço para quem gosta de música, toca violão, busca se aperfeiçoar cada vez mais para tocar com muito mais excelência. Eu sou Sidmar Antunes, o papo aqui é violão e sou professor de música há muitos anos e sou especialista em ensinar com resultado rápido. Na aula de hoje você vai comprovar. Depois dessa aula você vai sair diferente, eu tenho certeza disso. Eu vou te ensinar um arranjo muito usado pelos melhores violonistas de música popular. Então fique de olho na aula que é rapidinho. Antes da aula, claro, eu vou pedir para você deixar o seu like, pagar a aula de hoje com o seu like e se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sempre lembro aqui, porque faz parte, né? Porque pode correr o risco de você assistir a aula todinha, se empolgar, sair tocando e não deixar o seu like. Então deixa o seu likezinho aí, tá bom? Vou te ensinar como fazer esse arranjo para você combinar entre os acordes, nas trocas dos acordes. E também vou te ensinar a aplicar ele no meio das músicas, com várias músicas de exemplo aí de sertaneja, a música gospel. Tá bom? Então é assim, ó. Você está tocando em Sol, assim, ó. E você tem que mudar para o Ré. Isso acontece muito quando está tocando em Sol. A gente usa muito o Ré, né? Você pode só mudar para o Ré, como eu estou fazendo aqui, ó. Normal, ó. Como você pode aplicar o arranjozinho assim, ó, para a mudança, ó. Vai ficar assim, ó. Olha que legal, ó. Está no Ré, para voltar para o Sol, faz a mesma coisa, ó. Entendeu? E é muito simples. Depois a gente vai, vou te passar em outros acordes também, para mudar para outros acordes também. Toca o Sol. Um, dois, três. Só três vezes para baixo, ó. Um, dois, três. Agora você vai tocar assim, ó. Quarta corda solta. Não vai tirar os dedos daqui, ó. Quarta corda solta. Martela o indicador sobre a quarta corda que você tocou. Então faz assim, ó. Ok, ó. Entendeu? Quarta corda solta. Martela. E toca a terceira corda solta, ó. Acabou. Só três notinhas. Aqui você vai, nem vai tirar o dedo do Sol aqui, ó. Só isso aqui, ó. Quarta corda solta. Martela. Na segunda casa aqui. E terceira corda solta. Toca três vezes no Sol, olha assim, lá do começo, ó. Um, dois, três. Muda para o Ré. Um, dois, três. Já mudou, ó. Dois, três. Um, dois, três. Volta. Para voltar também, está no Ré. Um, dois, três. Volta. Dois, três. Um baita de um exercício aqui, ó. Qualquer um consegue fazer isso aqui, ó. Vai praticando aí, ó. Aí você está no ritmo, ó. Muito lindo, ó. Para tocar. Agora você chegou no Ré e você quer ir para o Mi menor, que acontece muito, depois do Ré, cair no Mi menor. Então você faz assim, ó. Sol. O Dó para o Ré. Agora, ó. Mi menor. Dó. Já fiz o Dó com o nono aqui, ó. É muito simples, ó. Então você deixa todos os dedos aqui, ó. Sol. Ré. Mi menor. Dó. Nona. E volta. Muito legal, né? Está tocando as músicas, você vai aplicar muito. Está tocando no acorde e vai ficar mais que um compasso no mesmo acorde? Também pode, ó. Você está tocando no Sol, ó. Em vez de você ficar dois compassos tocando. Você viu? Não acontece nada. Agora, se você aplica entre um compasso e outro, toca um pouquinho, ó. Você percebe? Dá aquela quebrada, né? Por exemplo, aplicando numa música, ó. A música do Jota Quest, ó. Você está no Sol, ó. Hoje, preciso de você. Olha aqui, ó. Com qualquer amor. Olha a aplicação. Com qualquer sorriso. Foi, ó. Hoje, só tua presença. Aí segue a música, né? Lá, lá, lá. Só hoje. Muito legal, né? Aí segue e vai embora. Em acorde parado. Para trocar de acorde também. Está tocando aqui, ó. Ó. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só para te levar para casa. Quer ver aqui, ó. Depois de um dia normal. Aqui, ó. Olhar teus olhos de promessas fáceis. E te beijar a boca. E aí segue a música, né? Sarriei. Muito legal, ó. Sarriei. Dá para aplicar aqui também, ó. Hoje eu preciso te encontrar. Lá, lá, lá. Aí segue o barco. Então, está tocando os acordes? Você pode aplicar. É, que fica muito legal. Dá uma olhadinha. Aplicando esse arranjo na música da Aline Barros. Ressuscita-me, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Olha que legal aqui, ó. Transforma minha vida, meu estado. Para voltar também, ó. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Aqui também, ó. Lázaro abriu a sua voz. E aí segue e toca. Então, você percebe que dá para aplicar no meio das músicas que fica top. Então, é a mudança entre um acorde para o outro. Você vai deixar seus arranjos muito mais bonitos. Vou te dar mais um exemplo para você aplicar na música sinônimos do Zé Ramalho. Só que antes, eu vou sugerir para você, claro, deixar o seu like, deixa o seu like aí. E você fazer esse exercício aqui, ó. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Tá bom? Ó. Então, tá no Sol, ó. Muda para o Ré, ó. Mi menor. Dó. Dó com nove. Vai ficar legal. E volta. Ok? Use, faça isso como exercício. Essa mudança desses quatro acordes aí, que inclusive essa progressão aqui é muito usada. Na música sinônimos do Zé Ramalho, você pode aplicar também, ó. Você tá tocando Sol, Ré, agora é Lá menor e Dó. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Quanto tempo o coração leva pra saber. Faz o Dó. Que sinônimo de amar é sofrer, o Dó. O Dó. Do aroma de amores, pode haver espinhos, o Dó. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho. Fácil demais, né? Que maravilha. Comece a aplicar isso aqui, que é muito joia. Seus amigos vão dizer, esse cara deve estar fazendo aula com o professor Sidimar Antunes, né? Aí você vem nos comentários e comenta aí. Realmente, tô fazendo aula, tô aprendendo muito com o professor Sidimar. Beleza? Então tá, ó. Pessoal, me siga aí nas redes sociais, em todas elas. Instagram, Facebook, Telegram. Tô passando muito conteúdo pra todo mundo aí. Quero ver todo mundo tocando bem. Tá bom? Estude bastante e que Deus abençoe a sua vida aí. Que você se divirta muito e faça a trajetória dessa vida cada vez melhor. Fortíssimo abraço e se Deus quiser, eu te encontro aí na próxima aula. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto